Do Bras Madeira para ir até a aclimação, porque chegou aqui para nós uma reclamação de moradores ali do bairro, nas proximidades da escola municipal Iglacir Lourdes. O problema é a qualidade do asfalto. Repara aí. Mais uma reclamação em relação a rua esburacada aqui em Cascavel. Para localizar você quem está em casa, essa aqui é a rua Sadia Antônio Zorteia, na região do bairro Aclimação. A rua Recife é essa aqui que corta. Inclusive, toda a camada asfáltica foi feita nova. Os moradores pensaram, bom, agora essa rua aqui também deve sair um asfalto novo ou até mesmo um reparo mais específico, mais vantajoso. Porém, não saiu. A gente pode perceber que é um asfalto que realmente está precisando de uma reforma. Muitos buracos espalhados por aqui. Só para localizar também, ao lado, nós temos a escola Iglacir Lourdes Farini. Tem um movimento bastante intenso de moradores, de pais, de alunos, principalmente na entrada e saída dos estudantes. Nós estamos aqui com a Neide, que é a presidente do bairro Aclimação, aqui para falar conosco. Essa rua aqui, Neide, está difícil ela? Nossa, ela está muito difícil porque é que nem você lembrou aqui, essa rua aqui, ela tem um movimento intenso. Se você ficar aqui agora perto da entrada ou saída de horário de aluno, é o carro desviando um buraco e acaba caindo no outro. E daí isso oferece risco para as crianças e para todos que estão passando aqui, os pais, os alunos, essa situação é preocupante. E se alguém for falar assim para nós, assim, ah, não foi devido a essa chuva, esse temporal que estava aqui, a gente vai falar que não é verdade. Porque antes disso, esses buracos já estavam aqui. Eles podem ter aumentado, mas eles já estavam aqui. Uma outra questão, a Recife, ela foi toda revitalizada. Chegou até a esperança de que essa rua seria também melhorada? Chegou sim, porque a gente viu várias máquinas paradas aqui, os carros tinham até que desviar das máquinas e falar assim, opa, dessa vez vai ser assaltada essa rua aqui. E não foi isso que aconteceu aqui no nosso bairro. Nós temos essa rua que está nessa situação, nós temos a outra rua aqui do lado de baixo, que é a Antônio José Elias. Nós temos também a situação na Otelo Celestino e na Pedro Miranda. Essas ruas têm que ser feito um reparo. A Neidinha é sempre envolvida em questões sociais da comunidade dessa região oeste de Cascavel. A gente já conseguiu aqui algumas vitórias, né, Neid? A reforma lá daquela quadra de esportes ali do bairro Aclimação. Mas o pessoal está pleiteando agora a revitalização dessa rua, que é importante. E qual é o agravamento disso tudo? É que é uma rua com um movimento muito intenso, porque tem escola. Pai e mãe chegando o tempo todo para deixar os filhos, buscarem os filhos nas escolas. Trânsito pesado de ônibus também, trânsito normal de bairro, né, com a via um pouco mais rápida. E essa rua aí nós já mostramos ao vivo aqui, inclusive durante o período de entrada dos alunos, ao vivo, durante o balanço geral. E os pais reivindicando. Já tem alguns meses. Isso. Agora a Lurdinha vem reforçar, então, esse apelo, esse pedido. E ela é muito justa, né, em dizer, ó, não adianta vocês aí da Secretaria de Obras, Prefeitura, dizer que essa buraqueira aqui é em decorrência da chuvarada. Não, se vocês falarem isso, vocês estarão mentindo. Porque isso aqui já existe há bastante tempo, pode ter piorado. Mas a buraqueira já estava aqui. E vocês não vieram arrumar. E aí o que nós fizemos? Novamente fomos procurar, né, o Poder Público. A Secretaria de Serviços e Obras aqui em Cascavel disse o seguinte, que as ruas já estão dentro do cronograma de manutenção. O trabalho deverá ser realizado em breve, assim que a equipe da região chegar ali ao bairro Parque Verde. Aquela região do Aclimação. Então vamos aguardar. Toda dona Lurdinha, é, Neidinha e os moradores aí da região do Aclimação. Obrigado mais uma vez por confiarem aqui no nosso trabalho. Vamos aguardar que algo seja feito.